Oi! Turma! 45, 45, 90 mais 5 são 100! Pessoal! Sente na potrona que lá vem história! Pessoal, eu andando aí por esse sertão velho da Bahia, eu tava com um jipe, um jipe velho! Um jipe daqueles 100k pota aberto, e deixava uma sacola cheia de coisa assim ó, pro ginganga lá que eu ia pescar, é, vara de pescar, é, é comida, é um monte de coisa assim, aí nesse povoado na cidadezinha pequenininha só tem um farol, aí parava nesse farol e era obrigado a parar porque o cruzamento é perigoso, aí eu parava pessoal, tinha duas ovelhas ficavam ali perto do farol, as ovelhas viciou tanto, acho que quando parava no farol ali, o pessoal jogava coisa pra elas comer, alguma coisinha pra comer, elas ficaram assim, aí eu parava no farol, eu como, num, num, num tô todo dia ali, é lá de vez em quando que eu vou, aí eu parava no farol com o jipe velho, sacola meu amigo, essa ovelha veio às duas assim, botou as duas patas, cara toma sacola e comendo as bolachas, comendo os negócios tudo dentro, eu tava com as moedas velho assim, as moedas sumiu, eu falei pro cara caramba, você acha que a ovelha começa a ter uma moeda, aí ficava um cara da prefeitura assim, que lá não tem marronzinho igual aqui em São Paulo, é uma guarda de, da prefeitura, o cara vestido todo de preto com caceteta, aí eu passei o primeiro dia, no segundo dia que eu vou, eu levei a ovelha de novo, e vem comendo tudo, é plástica, é sacola, é o que achar, o bicho aqui come, aí eu desci do carro, falei pro cara, e o meu, pô, tem que dar uma jeito nessas ovelhas aqui, pô, aí o cara deixa um documento aqui facilitado aí, o negócio aí, ovelha come o documento do cara, e aí, o cara só olhou pra mim e deu risada, falei, ah desgraçado, aí também quando eu vejo lá que, que as ovelhas tá lá, eu passo logo, dou uma olhada, passo no vermelho, se multar o carro, o carro vai também, acho que é cheio de multa, vai se lascar, você para ali, as ovelhas come tudo, é arriscado comer um documento do cara ali, e o cara se arrombar tudo, duas ovelhas, acho que é criado ali ó, o pessoal quando para esse carro fechado, abre o vídeo, joga alguma coisa, quando vê o cara com o carro velho aberto, ela bota logo nas patas e come tudo que estiver dentro, certo pessoal, essa foi a história que aconteceu aí no estado da Bahia, aí no farol, é, duas ovelhas que come tudo, não era um casal não, duas ovelhas fêmeas, não sei se é mãe e filha, se é irmã, sei lá o que que é, um abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!